E as denúncias de trabalho escravo aumentaram quase 90% no interior do estado, viu? Os dados fazem parte, inclusive, de um balanço divulgado pelo Ministério Público do Trabalho no mês que é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, 28 de janeiro. As ações têm se intensificado. No ano passado, o Ministério Público do Trabalho recebeu 326 denúncias de trabalho escravo em cidades do interior e litoral norte. O número representa um aumento de 89,5% em relação a 2022, quando foram atendidas 172 denúncias. Rio Preto foi a região que mais registrou aumento nas denúncias. Foram 63 em 2023 contra 4 em 2022, aumento de mais de 1.400%. A região de São José dos Campos teve um acréscimo de 81%. Campinas, 64. Bauru, 47. Sorocaba, 35%. Na região de Presidente Prudente, o Ministério Público do Trabalho recebeu no ano passado seis denúncias contra cinco em 2022. Já a região de Arassatuba recebeu menos denúncias no ano passado. Foram sete contra oito em 2022. Segundo o Ministério Público do Trabalho, os principais casos de flagrantes de trabalho análogo à escravidão foram nos setores da construção civil, confecção e trabalho doméstico, além das lavouras de laranja, cana-de-açúcar e carvoarias. As denúncias são fundamentais para que nós possamos, então, a partir delas, fazer um trabalho de inteligência, de triagem e, a partir delas, montar uma força-tarefa que vai ao Ministério Público do Trabalho, que vai à Auditoria Fiscal do Trabalho, que vai à Defensoria Pública da União, vai ao Policiamento Federal e que a gente possa comparecer lá e fazer a inspeção e verificar se efetivamente está ocorrendo o trabalho escravo ou não. Por quê? Porque ele acontece e não é às claras. Então, ele vai ocorrer no interior de uma fazenda, dentro de uma residência, no trabalho escravo doméstico, na periferia, são locais que não são muito fáceis do Poder Público tomar conhecimento. Então, é importante que a população efetue essas denúncias. Inclusive, as denúncias são anônimas e podem ser feitas lá no site do Ministério do Público do Trabalho. Está aparecendo para você. É o prt15.mpt.mb.br. Qualquer dúvida, também digita no Google Ministério Público do Trabalho que vai aparecer a página para você.